Entrei hoje com um requerimento para a mesa da Câmara para fazer uma indicação ao Conselho Nacional do Ministério Público para afastar o procurador Dallagnol das operações da Lava Jato. E entrei também com um requerimento e uma indicação para que o Conselho Nacional de Justiça afaste o ministro Moro das suas atividades. Por quê? Para que fosse investigado mais um crime que ia ser a vizinha, que é a sonegação de imposto de renda, porque davam palestras milionárias, mas não declaravam no imposto de renda. Faz lembrar ao Capone. Mas agora, vendo a reportagem do The Intercept no El País, eu fiquei impressionado de ver o que aconteceu. Eles forjaram a Lava Jato no Paraná provas para tentar impeachment o ministro do Supremo. Queriam ver se ele tinha contas na Suíça e passaram a investigá-lo. Pediram o impeachment, conversaram sobre isso e insinuaram que ele tinha contas no esquema com Paulo Preto, que seria o operador do PSDB e que o ministro Gilmar Mendes, por isso, teria que ser vítima de um impeachment. E começaram a construir um impeachment. Imagine se isso é papel de um procurador na Lava Jato. Crime. Mais um crime do Dallagnol. Mas aí eu fico pensando, se fizeram isso com o ministro Supremo, o que esse Dallagnol e esses procuradores não fizeram com o presidente Lula? Quais as mentiras que foram ali, costuradas, junto com o ministro Moro, para que depois ele virasse ministro do Bolsonaro, hoje mais conhecido como Dick Vigarista, que é o nome que ele merece a partir de se comparar com personagens de história do quadrinho, como Johnny Bravo. Mas, sinceramente, presidenta, como pode continuar procurador pessoas que, como o Dallagnol, faziam simplesmente arranjos para tentar fazer com que o ministro Supremo seja expulso de lá, impitimado, com provas arranjadas por ex-procuradores. Este Dallagnol é um criminoso. Este sujeito precisa, no Conselho Nacional do Ministério Público, ser punido. Porque todos nós podemos ser vítima disso. Ele pode plantar a prova contra qualquer um, se isso não tiver um fim. deixo aqui meu protesto e estou realmente estarecido de ver algo desse tipo no nosso país. Muito obrigado.